O agronegócio terminou 2011 com resultados positivos. Dados divulgados hoje pelo Ministério da Agricultura mostram que as vendas dos produtos agropecuários alcançaram recorde e a expectativa é que este ano os resultados sejam ainda melhores. As exportações brasileiras de produtos agropecuários registraram vendas recordes em 2011. Totalizaram 94 bilhões de dólares, valor 24% superior ao alcançado em 2010. Mais uma vez, o carro-chefe das exportações nacionais foi a soja, que teve como principal destino a China. Também contribuíram para o resultado positivo as vendas de carnes e açúcar. Além da China, os mercados da União Europeia, Estados Unidos, Rússia e Japão aparecem entre os maiores compradores dos produtos nacionais. As exportações elevadas foram decisivas para que 2011 tivesse o melhor saldo da balança comercial do agronegócio, desde 1997. O saldo da balança do agronegócio foi de 77,5 bilhões de dólares contra 63,1 bilhões em 2010. O saldo de 2011 foi superior ao saldo da balança total, qual seja, de 29,8 bilhões. Os produtos de origem vegetal responderam por 79% das exportações, enquanto os produtos de origem animal responderam por 21% das exportações. Nos últimos 10 anos, a taxa média anual de crescimento das exportações chegou a 14,8%. Para este ano, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento quer ultrapassar a marca de 100 bilhões de dólares em vendas para o exterior. 100 bilhões é a meta que nós temos para este ano e representaria um crescimento de 5,7% em relação a 2011, mas a média dos últimos 10 anos nós crescemos 14% ao ano, mesmo considerando a queda de 2009. Então é perfeitamente factível. Durante a entrevista coletiva, a Companhia Nacional de Abastecimento também anunciou a estimativa de safra recorde 2012-2013 de café no Brasil, o maior produtor e exportador mundial do grão. A colheita prevista é de 50 milhões e 600 mil sacas de 60 quilos cada uma. Apesar dos bons resultados das exportações brasileiras no agronegócio, a safra 2011-2012 de grãos deve cair 2,8% e alcançar 158 milhões de toneladas. De acordo com um relatório apresentado hoje pela Conab, aqui no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a diminuição se deve a fatores climáticos. O Laninha é o grande causador do efeito na safra deste ano. Nós já estávamos prevendo essa queda de produção por questão mitotológica, que a gente faz, quando a gente apresenta os primeiros números, a gente pega a média dos últimos cinco anos, descontados aqueles anos atípicos e agregando o ganho tecnológico que é aplicado a cada ano, ou seja, a aplicação de insumos, a melhoria no maquinário, que produz o estado melhor na lavoura. E, nesse quarto levantamento, a gente está sinalizando os efeitos já pontuais da seca na região sul do país.